Bom, e hoje o nosso programa recebe o prefeito municipal de Alto Garças, Claudinei Singolano, para bater um papo, já caminhando para o final das entrevistas, nós que começamos aqui conversando com todos os secretários da Prefeitura Municipal, hoje conversando com o chefe do Poder Executivo do nosso município. Primeiro prefeito, boa tarde para o senhor, bem-vindo e obrigado por ceder esse espaço para a gente aqui na TV Rio Garças. Não, eu também fico feliz com ele e agradeço, né, Luiz, e também a toda a diretoria da TV Rio Garças e a toda a população aí que nos acompanha. Prefeito, vamos começar esse nosso bate-papo, a gente sabe que o ano passado foi um ano que começou as realizações de busca de projetos, de execução de obras, retorno de um momento pandêmico que nós vivemos, vamos elencar um pouco os trabalhos que foram realizados pela Prefeitura no ano passado. Então, Luiz, o que aconteceu? Foi bem o que você disse, tivemos, né, 140 municípios e vai reunindo com o governador, o que ele nos disse? Dinheiro vai ter, mas vocês têm que ter projeto. Então, foi aquela correria desordenada, não tinha empresa quase que fazia projeto no estado, aí a M&M, que a gente é sócio da M&M, como mais de 100 municípios, ela não suportou tanto projeto para os municípios, então aí, só para você ter uma ideia, quem gerenciava a M&M montou uma estrutura separada para fazer projeto, só que caiu todo mundo uma vez para asfalto, para recuperação de estrada, pontes, então foi várias coisas. E Alto Garça não ficou diferente, fomos atrás de tudo isso aí. Hoje, graças a Deus, estamos com os projetos, a maioria é quase da cidade, toda pronta de asfalto, de recuperação nas escolas, já que nós fizemos redimensionamento, né, foi a primeira escola a fazer, no caso, a escola agrícola, que hoje é técnica, aí você vê, de 60 alunos, ontem eu até visitei, fiquei feliz, já passou de 100. Temos carteira lá, estou vendo se o Estado traz, é um jogo de 65 carteiras novas, tem todas as reformas nessas escolas aí, de correr para sair. Então, você sabe, período carnavalesco é um problema, você sabe que o Brasil só começa depois desses carnavais, então, nós estamos com empenho. Mas estamos com a praça chegando aos finalmente, né, já que a população vem cobrando, e parece que é uma coisa, Luiz, nós já era para ter o bairro Novo Horizonte, você acompanhou, bem dizer, tudo asfaltado, já pronto, mas a dificuldade de mão de obra, empresa, está dificultando o Estado inteiro, todos os municípios, todos os prefeitos. Você vê, saiu tudo nos períodos chuvosos, só para você ver, agora que está chegando o manilhamento, tivemos uma liberação aí já, graças a Deus, para a gente retirar o cascalho, para ir já fazendo esse bairro Novo Horizonte, como futuros bairros. Mas é uma dificuldade, hoje eu vinha falando em off, que também é conversando com você, deu deserto aquele campo, né, ali no Chiquinho Carreiro, graças a depois de mais de mês apareceu uma empresa que veio participar e ganhou a licitação. Então, a gente não vê a hora de dar a hora de serviço para isso, para os prédios da saúde, que está tudo encaminhado, graças a Deus, para esse ano. Bom, prefeito, é justamente esse ponto que eu acho que é bom a gente trazer e esclarecer para a população, esse trâmite que acontece no Poder Executivo, né, em todos os órgãos governamentais, porque precisa de projetos e tem o seu tempo, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Não, nada acontece do dia para a noite, é igual você está falando. A dificuldade mesmo, que mais caiu, que eu estou falando, é mão de obra. Porque eu hoje posso te falar com o trabalho que eu quero aqui, sempre agradecer, né, ao nosso governador Mauro Mendes, deputado que nos ajuda, Niminho, os outros que ajudam aí também, dá para citar o nome de todos, mas muito bem ajudando Alto Garça. Juarez Costa, que você acompanhou nessa última visita, tem dinheiro colocado para asfalto, foi um dos deputados federais que mais colocou recursos na nossa cidade e na nossa região. O dinheiro, a maioria dos municípios tem na conta, tem uns que deram o passo maior que a perna e estão se complicando. Então, a gente, é uma mudança de governo federal, né, a gente, graças a Deus, nossa cidade está, não vou falar tranquilo, porque nunca com dinheiro você não se brinca e dá mais em dinheiro público, mas nós temos as contas, graças a Deus, tudo aprovada por unanimidade, né, sem nenhuma ressalva, vamos esperar agora, desse ano de 2022, que ela é, ela é votada, né, analisada agora em 2023, mas nós somos uma prefeitura que temos nosso dinheiro em caixa, temos nossos compromissos, sabemos da ansiedade hoje, a maioria o que que é? Asfalto. Então, e outro, habitação que nós já vamos ter que correr, mudou o governo federal, então me parece que vai sair casas para o estado do Mato Grosso, que é minha casa, minha vida. Então, nós temos um terreno, ter esse terreno agora recuperado do município é projeto, agora é fazer projeto em cima disso aí. Bom, prefeito, eu quero falar com o senhor agora sobre o IBGE aqui do nosso município. A gente sabe, né, que o IBGE, infelizmente, em todo o nosso país, teve que prolongar uma, duas, três, até quatro vezes, justamente porque o pessoal não estava recepcionando. Como que o senhor, como chefe de poder executivo, observou, né, o IBGE, né, esse dado, essa coleta de dados aqui no nosso município? Luiz, eu tive o privilégio, em uma das viagens em Brasília, conhecer o seu Eduardo, que era presidente do IBGE, agora já não é mais que ele trabalhou na época do Bolsonaro como presidente. Esse IBGE já tinha que ter acontecido em 2020, pegou um pouco da pandemia, né, ainda pegou aquelas coisas mudando, suspenderam, porque era o financeiro, não tinha dinheiro para isso, isso foi um problema que aconteceu na administração passada do governo federal, aí passou para o ano de 2021, também foi e jogou para 2022. O que que aconteceu? Ela chegou na política, então as pessoas nas casas não querem dar informação, porque tinha medo que achava que eram as pessoas chegando, igual a nossa região que é agrícola, bolsonarista, mais de 60%, 70% a nível de Estado, às vezes não dava uma entrevista achando que era por causa de política, e não era, era o IBGE chegando nas casas, nós fizemos ainda várias manifestações, pedindo aqui na TV, rádio, isso no Brasil inteiro. Nós não caímos, nós somos 0,8, porque acima de 10 mil habitantes, me parece, acima de 8, 9 mil habitantes, já é o 0,8. O que que a nossa correria, que a gente tem certeza, que eu falei para o Zinho que aqui comandou, me mostrou tudo onde eles passaram, quanta gente não deu entrevista, quanta gente não quis falar o que tinha, porque se uma pessoa tem, eles tinham umas perguntas, assim, a pessoa levava como tendenciosa, quantos TV você tem? Quantos ar-condicionado? Quanto tudo isso aí? Para alguns caiu essa enquete, para outros não, então a pessoa não queria dar informação, então chegavam trocada e, de um lado, do razão do quê? Por mais que ela tenha o IBGE, hoje você confia mais em quem? Então foi o período errado, eu acho que se faz no 2020, ou que seja 2021 antes, bem antes da política, eu acho que nós ia ter as informações concretas. Aqui me parece que tem 8.300 eleitores, se nós jogarmos um a mais, um cidadão a mais, o que que acontece? Já vai para 16 mil habitantes, mas nós não falamos isso, hoje se nós tiver 13.500, quase 14 mil habitantes, nós vamos para 1.0. Essa era a briga que eu fiquei aí buscando, abriamos condição para o IBGE, colocamos salas, colocamos carro à disposição, funcionário, para puxar a equipe, para trabalhar, mas muitos não dão informação, tem pessoas que moram aqui, eu sei, a gente fica sabendo, diz que não mora aqui, e é daqui de dentro, às vezes tem comércio, tem tudo, e não fala que mora aqui, então é complicado, porque não vai sair, e muitos que tem, nós temos uma, hoje eu acho que mais de 2 mil, me parece, entre alagoano, maranhenses, então o que que a gente pede? Para transferir seus títulos para cá, votar, porque é aqui que ele está tendo seus empregos, é aqui que a maioria desses trouxeram filho e família, estão estudando, então usa o transporte, usa a saúde, usa a educação, então isso aumenta a população e aumenta também a arrecadação do município, então é um sonho nosso. E de fato é mais investimento na saúde, mais investimento na educação, na infraestrutura de um município. Eu quero puxar para um ponto agora, prefeito, que a gente tem observado nessa administração, é que a administração não cansa de ir a Cuiabá, de ir a Brasília, buscar recurso. Essa é a diferença da administração do prefeito, professor Claudinei Singolano? Olha, nós trabalhamos assim, eu tive o primeiro ano também, viajamos, e você vai buscar o recurso, não adianta você ficar aqui, vamos supor, eu tive um exemplo agora com a polícia militar. Batida, já que é 800 quilômetros de terra aí, para andar para todo lado, fora os perigos que vem acontecendo. Você vê, o vereador Luizão me acompanhou em Cuiabá, no início ele me convidou, fui com o vereador Luizão, chegamos lá, você vê, depois de dois anos, mas já tinha ido atrás, mas fomos nesse segundo mandato, onde ele ganhou as eleições, vamos prefeito, que aqui não tem caminhonete, todos os municípios têm. Chegamos no Custamante, cobramos secretário de Estado, cheguei a falar até com governadores, deputados, né? Então teve aqueles deputados que ajudaram nós no início, agora no fim, né? Outros já ajudando nós, e chegou. Ó, você vê, depois de dois anos, se nós não tivéssemos ido lá, essa caminhonete estava em Rondonópolis, igual eu falei com o Luizão. Nós fomos presentes, para eles passarem para outra cidade, é daqui para ali, então você tem que estar presente com um deputado ajudando nós. Esse por último, né? Lá teve o deputado Claudinei, que é da Polícia Civil, delegado e deputado, também correu no início com nós, aí teve novas eleições, ele ficou fora, e agora encostamos no Nininho, que é o nosso deputado, pelo menos da gestão nossa, cobramos ele, ligou, ó, tem a caminhonete sim, falaram que não tinha, depois com a ligação, tudo tem a força política. Então é isso que a gente pede, que os vereadores andem mais com a gente, vai mais gente, porque a força de ganhar alguma coisa para a cidade é grande. Você viaja, eu ganhei, patrola, eu estou correndo atrás, já tenho no vice-governador para ver se manda para nós mais maquinário, que eu estou pedindo mais maquinário, recursos, eu era um prefeito que não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Juarez Costa, teve quatro votos, através do prefeito Gustavo, essas parcerias nossas, conseguimos mais de cinco milhões e agora mais de dois milhão que está aí comprometido já com a gente, ajudou uma cidade igual a Araguainha, de mil habitantes nós pedimos dar uma mão, o Chiquinho, o prefeito Chiquinho, mais de cinco milhões também. Então o dinheiro chegou, o governador, o governo, no caso Bolsonaro, como eu tive presente, conversando, esses dinheiros chegou na ponta, chegou nos municípios, que era dificuldade de outras administrações. Só que dinheiro é aquela coisa, é coisa séria, você tem que investir bem, nós estamos sofrendo muito igual os outros municípios, de empresas ruins, não tem documentos, chega na hora, você tem que cancelar toda uma licitação, todo um trabalho que você vem desenvolvendo. Então, quanto às viagens, eu vou buscar recursos sim, porque é igual, quando a gente chega no lugar, ganhei mais dois ônibus escolar, se eu não tivesse ido, vai para outra cidade. Ó, você chegou na hora, tem dois ônibus, quer? Então é assim que funciona as coisas. Quem não é visto, não é lembrado, é o ditado que existe e é verdade. De fato. Prefeito, o senhor disse sobre a relação com o governo, o antigo governo federal do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor já teve algum contato com o atual governo de Brasília, que a gente sabe, né, gente, infeliz, algumas população acaba vendo, acaba falando que política de governo federal não esbarra no município, pelo contrário, esbarra sim. Mas o senhor já teve algum contato com o atual governo federal agora, no caso? Não, agora por enquanto ainda não, né, nós tivemos assim, não tive uma conversa assim, porque parece que o próprio Neri assumiu lá juntamente com o assessor, né, uma assessoria junto com o Fávaro, que é o ministro da Agricultura, que é do nosso estado. Eu não vou deixar de buscar recurso porque o meu candidato perdeu. Hoje eu dirijo o município. Eu tenho aqui que trazer recurso para o município. Independente se Lula ou quem ganhava, nós íamos atrás. Eu falo para você o que nós passamos com o Bolsonaro. O governo Bolsonaro, para nós, prefeito, para nós aqui, eu posso dizer que estava sendo ótimo. Tudo chegando, tudo organizado, tinha tudo para fazer, mas quatro anos maravilhosos que tudo ia melhorar. Não vou criticar nada porque ainda nós temos que esperar o que vai acontecer. Mas já está marcado, 27, 28, a marcha dos prefeitos que são mais de 5 mil municípios, mas normalmente mais de 3 mil prefeitos, entre vereadores, entre vice-prefeitos estarão presentes em Brasília. Aí nós vamos estar ouvindo as palestras, as PECs para serem aprovadas, educação, saúde. Eu vou atrás disso. Eu já estou ligando para o Fávaro, né, nós temos aqui emenda dele mesmo para ser colocado em do Neri aí. Mais de 4 milhões para a gente fazer, e a parte do recurso próprio de 50%, que é para a gente fazer o micro em toda a cidade de Alto Garça, já que é um asfalto mais antigo, muitos buracados, você tem que ir trabalhando, né, a Angelita vem fazendo esse trabalho maravilhoso com a equipe dela, assumiu a Secretaria de Obras, que não é fácil, né, mulher assumiu, é vice-prefeita e também faz um trabalho juntamente com todos os nossos secretários e funcionários. Então eu quero entregar, faltam dois anos no caso, nem dois anos, entregar uma administração com legado, porque eu entrei com voto popular, agora com quase 72%. Então a cobrança é tudo maior e eu vou continuar dedicando isso aí, porque depois eu volto a minha linha, que é da aula até eu me aposentar, então você pode ter certeza, nossa, nossos secretários funcionários estão com isso aí, para trabalhar e eu sempre falei, dinheiro público a gente tem que ser bem empregado, que é dinheiro do povo. De fato. Eu quero perguntar para o senhor sobre o relacionamento que a Prefeitura de Alto Garças tem com os prefeitos aqui da nossa região. A gente sempre tem acompanhado o senhor presente nos eventos aqui próximo do nosso município, eles presentes aqui no nosso. Essa relação é importante para fortalecer essa nossa região, prefeito? Ah, com certeza. Hoje nós somos 19 municípios, né, hoje no caso. O regional maior, no caso, se torna Rondonópolis, que é o Zé. Então é uma relação muito boa, a gente conversa demais, junto, está sempre oferecendo, inclusive, ó, abrir o ata para o município, né, tudo que a gente fez agora aí, o trabalho nas terras aí, né, de drenagem, de fazer o estudo da terra, ele que, como ele tem ata desses profissionais, passa para a gente, o Gustavo já é, assim, um monzão, tudo aí. Bom, Ivan, eu posso falar quase a baixada aqui nossa, né, aqui do Araguaia. Somos muitos unidos. É sim, porque nós chegamos com força. O que um tenta, consegue alguma coisa para outro, né, estamos correndo atrás do nosso fórum novo, tá, tem a menina ainda lá dentro. Então, isso aí foi um trabalho lá atrás também, da outra minha administração, né, ou várias pessoas foram comigo lá também, na outra eleição. Então, nós vamos para buscar junto os prefeitos. Ganhamos agora a eleição do Coréz. Só estou aqui hoje, era para vir amanhã, mas a Angelita está aí, está acompanhando todas as obras, às vezes, vai te dar mais informação ainda. Então, hoje assumimos a presidência do Coréz, o Gustavo, presidente, o secretário, né, a Iracy vai ficar prefeita de Pedra Preta, está também, como suplente. E o Isaac, de tesouro, que é o vice nosso da chapa do Coréz, ganhamos as eleições. O que nós queremos? Trazer mais cirurgia para cá. Comprar mais serviços de qualidade. Então, por isso que amanhã, só a diretoria estará visitando a Santa Casa, né, que vai estar nos recebendo, a Tânia Balbinotti, a equipe dela, para a gente ver local, ver quartos, tudo que tem. Nós precisamos hoje de muita cirurgia, né, da cardiologia mesmo, e também pediátrica. E também, outro que nós temos hoje é de médicos que estão tendo muito acidente, né, Então, nós temos que, eu até falei aqui de ossos mesmo. Ortopedista? Ortopedista. Está uma falta muito grande a nível de Estado. Então, lá ela oferece essas condições. Então, o Gustavo, já convidei ele, convidamos através dela, da amizade, estamos levando para ver o que a gente vai poder trazer mais para a nossa região e para os nossos amigos prefeitos, tudo que é sócio do Coréz. Bom, prefeito, caminhando para o nosso final, eu acho que eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, né, que eu estive entrevistando aqui, o primeiro secretário que passou por aqui foi o secretário de Saúde, e ele falou sobre a reforma do pronto-atendimento para a tão sonhada instalação do centro cirúrgico, que é uma promessa de campanha do senhor. O que o senhor pode passar para a gente quanto a isso? Olha, isso é uma promessa de outra campanha, e eu nunca deixei de atrás. Mas, é uma burocracia para você tirar uma documentação para pôr, para fazer uma sala que é tão simples. Eu visitei mais cidades antes, desde quando nós colocamos isso no palanque, eu vi a possibilidade. Porque se Itacoari tem, Altaraguaia tem, você vai na cidade aqui vizinha do Goiás, Porto Elândia, faz cirurgia, como que o Tugarça não vai fazer? Não é porque nós levamos na primeira eleição no palanque, mas eu tinha conhecimento do que eu fiz. Procurei todos os médicos de Altaraguaia, nós temos condição de montar um centro cirúrgico? Tem. Não é qualquer município que tem um prédio igual nós temos, não tem. Nós estamos reformando porque a sala é diferenciada. E aí você faz uma coisa, falta uma porta. Faz isso, não vem a empresa correta para trabalhar. Falta documentação e vai ganhando. E nós temos muitos aparelhos, mas nós já temos dinheiro para comprar e colocar. Porque o meu maior sonho é ver nascer uma criança aqui, fazer uma cirurgia. Essas pequenas cirurgias nós traz tudo para cá. É só trazer os médicos, um anestesista quanto for, e você consegue controlar isso aqui. O pré-natal, para quando vai ganhar. Eu tenho uma ligação hoje muito boa com o médico de Tiquira, onde a gente, inclusive meu neto, chegou a nascer lá, era um sonho de ter nascido até aqui também. Mas já está tudo encaminhado também para nós montar o nosso centro cirúrgico. Porque ele não vai ser isso, é um hospital. Vai se tornar um hospital de pequeno porte, mas eu quero atender mais a nossa população. Quando eu tiver uma cirurgia que eu conseguir trazer aqui, que é um sonho nosso, eu posso convidar a Aragão e eu tenho mais cirurgia, tenho mais três, tenho mais quatro. E aí você vai passando para os outros colegas, igual eles fazem com a gente. De fato, esse centro cirúrgico é algo que vai melhorar muito aqui a vida da nossa população. E a gente toca isso para que aconteça o mais rápido possível. Prefeito, caminhando para o final, eu gostaria de falar sobre este contato da Prefeitura com os seus secretários, que de fato tem que dizer sempre a mesma língua. A gente, fazendo essa rodada de entrevista, percebemos justamente essa preocupação de trazer sempre uma cidade melhor a cada dia para os alto-garcense. Isso foi o principal ponto que o senhor escolheu os seus secretários? Sim, porque tem muitos que já têm conhecimento nas suas secretarias. Se você pegar, começando do tipo, a vice-angelita, mas trabalhou no Finanças, o Kleber já vem de administração, o Selma conhece, formada nessa parte também financeira. Então, são vários secretários de saúde. Domingos é de dentro da saúde. Ele sabe como funciona. Por mais que ele venha da área fisioterapeuta, mas ele assumiu, foi bem, os outros que estavam também foram bem, porque não é fácil hoje administrar. Angelita passou, a gente agradece também ao Jonas o trabalho. Saiu Angelita, acabou assumindo, vem fazendo um ótimo trabalho. Então, nós temos o diretor do DAE, o Marcos como diretor de trânsito, a Vânia na educação, quantos anos trabalhou como diretora. Então, todos, é formado em tudo e também administrativa, conhece como funciona. Agora, é lógico, o município nunca é igual, particular às escolas estaduais, nunca é você ser diretor de uma escola e ser um secretário a nível de município, porque é muita coisa. Mas tem uma equipe muito boa, os funcionários nossos são muito unidos. O Matheus foi uma surpresa muito grande, vem fazendo um trabalho muito bom no meio ambiente, é conhecido a nível de Estado. Luiz, nós não tínhamos um carro para andar. Hoje, só ali, além de que a gente ganhou também, hoje nós temos um carro para os animais, desses carros presos, que eu fui atrás, ainda temos lá pedido caminhão para puxar nossa prancha, passei para a delegada, vou passar para a juíza, quando apreende carros. Então, hoje, todos os secretários nossos têm carro zero para trabalhar. Quantas vezes trabalhamos? Eu fiquei no primeiro mandato trabalhando com a caminhoneta do meu compadre Luciano, um ano e dois meses, viajando, não tinha um carro no gabinete. E eu nem vou falar que tem, eu ando com o próprio da administração, porque o Hugo também é uma pessoa que eu tenho que elogiar demais. O menino que eu trouxe no primeiro mandato, no final, hoje se tornou um dos melhores secretários da região. Põe as coisas para andar. O nosso jurídico está melhorando. Muitos aqui não vêm e vão embora, porque devido ao salário, acabam não ficando. Então, é uma equipe toda. Acho que eu não esqueci de ninguém. Acho que é todos esses secretariados, diretores que trabalham, tributo funcionando bem, os prédios. Então, nós vamos reformar tudo, dar uma condição melhor para os funcionários que trabalham. Mas eu só pegando gancho também para você na saúde, que eu não falei, nas nossas duas administrações, nunca veio tanto médico de qualidade vir atender aqui. Vem em todos os setores, em todos. Quer dizer, nós não precisamos fazer o transporte. Vieram aqui e atendem aqui. Como eu falei para você, é ortopedia, psiquiatria, médico de criança, vem tudo aqui atender. Então, nós buscamos isso, administração. Quando eu subi num palanque, quando eu visitei uma casa, foi para pedir voto juntamente com a Angelita, a equipe nem tanto, alguns trabalharam. Mas nós fomos para quê? Para ter responsabilidade, para assumir uma prefeitura que... Eu sempre penso, como eu volto a dizer, dinheiro público tem que ser gastado com o povo e bem gasto. Entendeu? Nós temos as nossas atividades, mas nós conseguimos recurso também para elas. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Espero que Deus me dê muita força, saúde. Porque quantos prefeitos aí, uns morreram, lá na pandemia, fiz cirurgia já de coração, outros fazem. Mas é tudo para um Alto Garça melhor. Você pode ter certeza disso. E nós agradecemos o espaço e a abertura que nós, aqui da TV Rio Garça, temos sempre com a prefeitura, podendo aqui exercer o nosso trabalho, cobrando quando tem que cobrar, elogiando quando tem que elogiar, e dizer que os nossos microfones e as portas seguem abertos com esse mesmo intuito, de, junto com a administração, fazer um Alto Garças melhor para a nossa população. Obrigado, Luiz. Só tenho que agradecer a TV Rio Garça, onde, juntamente, nós estamos aqui, nós ajudamos para funcionar uma TV. Isso aparece tudo, é o comércio, isso vai dar mais informação para toda a região. Hoje nós temos a rádio também, que a gente colabora, ajuda. Lá nós temos um projeto com as irmãs, já de muitos anos, né? Mais de 100 mil reais é passado. Hoje tem as crianças autistas, que nós também abrimos, a menina vem fazendo um bom trabalho com a equipe, nós estamos ajudando. Então, nós temos que procurar tirar essas crianças da condição de vida. Bem, agora já falei para o Xalita, voltar ao futebol, o campo está aí, acabou a pandemia, as escolinhas, pôs essas crianças para ter atividade. E na educação a mesma coisa, você viu os materiais hoje, nós temos que reformar as escolas novas, tudo com brinquedo, mas queremos reformar o prédio também para dar uma condição melhor para os professores trabalharem e para as crianças também. Então, olha, eu vou dizer o diretor nosso de trânsito, que é esquisito que eu tive agora, vem fazendo o trabalho, você vê, nós temos um carro hoje para diretor de trânsito, né? Então, são conquistas, através dessas viagens que a gente falou, e buscando, e vou continuar buscando sempre para autogáss. e aí, e aí, e aí, e aí,